No Vale do Jequitinhonha, um mandado de busca e apreensão foi cumprido durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar. Diversos produtos foram apreendidos na casa de um morador em Novo Cruzeiro. Entre eles, vários celulares, a polícia diz de origem duvidosa, né? Se não tem como comprovar, a polícia leva. O Dira Mendes vai contar aqui pra gente no telão. E com a Polícia Militar e Polícia Civil desencadearam a operação no município de Novo Cruzeiro no objetivo de cumprir o mandado de busca e apreensão de um homem suspeito de receptação de produtos roubados. Esses produtos teriam sido roubados por um homem dias atrás que já está preso, já foi preso pela polícia. Na casa desse suspeito foram apreendidos diversos materiais, entre eles celulares de origem duvidosa. Esse homem, juntamente com os materiais, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Agora ele terá que esclarecer a origem desses materiais para poder ser solto. Dira Mendes para o Balanço Geral. Obrigado, Dira. Agora é com a justiça lá, né?